Isso aqui é final rapaziada, esse é final, bota o flash pra cima e vem por nós e quem tem flow, vai matar! Que não tem, vai morrer! Que não tem, vai morrer! Vem, 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 vai, vai! Ei, caiu o fogo aí! Vem, 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 vem! 3, 2, 1, viva! Timento 2 é o tempo normal pra começar a batalha, essa biena moral não, importa o momento, o clima que tá aqui dentro, você sabe que eu faço isso parecer gracial, cuidado com a caixinha, cuidado com a caixinha pessoal, cuidado com a caixa, Porque mesmo quando ela tá livre e solta Ele não consegue fazer a rima, imagina o quanto não encaixa Calma lá que você fala até de clima e de glacial Você vai entender, não é glacial, o clima é tropical E a partir de agora isso fica quente pra você Pode ser que a chapa vai ferver Na verdade, mano, é que você não costela Porque o chapa tá rimando com as flores que eu escrevo E na minha letra, porque eu sou tipo primavera Na pista, eu prefiro tá cantando em primavera Fascista, esse cara não... Eu vou falar uma parada diferente agora Você tá ligado, mano, você se ferra Pra ser sincero, você falou de glacial, era a do gelo Mas hoje é o marco e essa é a nova era Quem falou de glacial foi você Na moral, você é um bosta Você manda o ataque e eu mando o melhor E você não tem nada e você mesmo te dá a resposta Calma, isso é muito fraco Na verdade, mano, você sabe que isso é vacilão Eu também sou o primeiro rapista Me tiraram do YouTube e eu voltei e foi batido um milhão Eu faço as perguntas pra todas as minhas dúvidas pessoais E quando eu faço elas, meu amigo, até você que é crente Começa a questionar seus ideais Olha só, olha só, olha só, olha só Eu não tô recutando, isso daqui é batalha Eu tô tocando o assunto, meu mano, na falha Se você não sabe, mano, não é arado o gelo É arado o nervo Vamos ver quem quer afiar a navalha De novo ele se respondendo De novo falando algo diferente Você tá falando algo que eu não sou Desde quando eu falei que eu sou crente Eu não sou crente Você vai entender Que na verdade sua rima não é breja Mas aqui eu virei o pastor do hip hop Batalha do nove virou minha igreja Eu viro como o cara é vacilão Quando eu falei que você é crente Pode ser crente Que você vai ir pra trabalhar, mano Não é só sobre religião Você tá ligado, meu amigo, agora é o presunto Eu não podia ter falado presunto Mas a mesma coisa que você faz para mudar de assunto É o que você tá fazendo agora Você vai ter que entender que você não tá no compromisso Porque crente, você que acredita em alguma coisa Falaram que você é bom, mas nem tu acredita nisso Eu tô muito fraco Na verdade, aqui eu bato palma Eu sou caixa, ela é no palvo Sempre que eu tô fazendo rima é tipo escrever um salmo Aê, barulho pra batalha Não tem mais palma não A partir de agora é só barulho Aê, quem acha que deu As imagens do meu camarada já pra minha direita Faz barulho Diferentemente Quem acha que danse, irmãs da minha esquerda Meu camarada Marco, vai barulho Barulho para Marco Barulho para Japa 1x0, meu mano, Marco Cadê? Não sei o que que é, não, viado Aê, esse bota, esse flash Esse é que tá ativando o beat aí, ó Levanta a mão, Geraldo Tem que falar que o beat aí é ruim, pô Geral vai lá no beat aí Só pra CH ficar f*** Pode, negativa 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 Tituando essa cultura também Eternizando o sabotagem do sistema Eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Quem tem prêmio Vai matar Tituando o beat up Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Acontece, gente Isso aí esporte radical Mano, que o freestyle sempre é um aterfato Acabou de cair um cara na batalha Mas hoje comigo vai cair o 4 Vai cair 4, f***e Cê tem que entender que aqui eu não brinco Aqui sabe que tá no anonimato E se eu cair 4 eu levanto 5 Vai cair 4, f***e 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 Você é o mané Isso aí é olimpíada E eu levo ouro Nós tá no S E eu sou Paulo André Você é o P.A.B.B.B. Talvez cê consiga ganhar Mas a batalha é um pouco bem diferente Acho que hoje pra você não dá Ele fala tanta coisa Mas eu também falo o seu português Você levanta 5 Fica tranquilo Eu te derrubo 6 Eu poderia falar que eu levanto 7 Mas ia ser clichê Eu mando a rima Ele repete Mandei a rima Que levanta o 6 Ele vai repetir Ele é afoento Aí eu vou E levanto 7 Copiar minha rima Cê já fez umas 8 É É Porque os números primários Sempre vão ser uma base Então eu te derrubo Fumiu caralho Eu já passei dessa fase Fica na sua Seu rap é comum Hoje cê morre Porque é só mais um Só bala merda Tá de zum 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 Cê não falou nada com nada Cê recebeu grito Não entregou tudo Para de gritar Que levanta a voz Não vai ter conteúdo Ele entendeu Que aqui você desenvolve Foi cair no 8 Que eu me tornei o 9 Como é que pode Mas hoje seu final é trágico Cola com o X Porque vai ficar Agora com o X9 Isso que eu me tornei o X9 Cê tá ligado mano Tá na fria Você também teve o conteúdo Quando tu gritou Mas furou com a garrafa vazia Eu nunca vou virar o X9 Mas eu aprendi como que funciona Esse jogo E a batalha é que no X9 Eu entrei nela Fui e botei fogo Não entendeu Que na verdade É o conteúdo Eu sou X9 Dentro da batalha Porque mano O japa sempre Entrega tudo Cê falou essa terminação Duas vezes seguidas Esse mesmo cara Que tá falando Que tem o sonho De ter uma seletiva Mas hoje Cê perde rápido E não adianta ficar Atoito Porque pra cada X9 Do japa Eu vim pra ser um XR e R8 Não existe palma mais Barulho pra batalhar Vamos aí Vamos aí Quem finalizou Foi Marco a minha esquerda Quem acha que deu Marco faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Já pra minha direita Faz barulho Marco Grande Vencedor Da batalha do X9